As queimadas que atingem, aliás, não é só a região, né? A região é Bauru, é Botucatu, é Pederdeiros, é Jaú. Você está vendo aí, ó, ontem. Duas fazendas na área rural de Botucatu foram atingidas por incêndio de grandes proporções. Você está vendo aí? A vegetação rasteira vai embora. A vegetação está seca, o vento ajuda, o fogo se alastra ligeiro, sem contenção. Duas propriedades atingidas, até uma casa. Ainda bem que essa casa estava desocupada. Essa casa foi totalmente destruída. A estrada, a estrada da professora Maria Miguel Vilas Boas teve o tráfego comprometido por causa da fumaça que invadiu as pistas por ali. Dá uma olhada, ó, aí. E aí, isso aconteceu como? Ah, Colim, porque não sei o quê, acontece de maneira natural. Oh, meu Deus do céu. Você já viu algum incêndio de maneira natural? Isso aí é crime. Isso aí é ação criminosa. Você está chegando agora, audiência rotativa, né? É sempre assim. De repente, para você que está desde o começo conosco aqui no Balanço de Água, muito obrigado. Poxa vida, que legal. Você está no seu trabalho, está com a televisão ligada, vez ou outra, a gente fala aqui, dá uma levantada na voz e aí chama a sua atenção, mas ainda assim você deixa a TV ligada para nos acompanhar. Muito obrigado. De repente, você não pode ficar o tempo todo, mas você fica só um pouquinho. Ou, de repente, você está chegando agora. Muito obrigado. Você está vendo aí duas fazendas em Botucatu que pegaram fogo. Por quê? Por causa de... Olha, dá uma olhada. Olha como é que fica a situação do meio ambiente. Vamos voltar um pouquinho para aquilo que a gente noticiou no bloco anterior. Olha o que aconteceu em Lançóis Paulista. Quer ver? A nossa turma competente que é... Olha isso, ó. Dá uma olhada na cortina de fumaça à distância. Chega a dar medo, não chega? Tem como, Iago, mostrar o que a gente mostrou no bloco anterior, a situação lá de Lançóis Paulista? Vale, ó. Lançóis Paulista, ontem. Olha o que aconteceu. Dá uma olhada nessa cortina de fumaça. Lançóis Paulista, olha o trânsito. Sabe o que aconteceu? Alguém botou fogo na vegetação. As chamas se alastraram muito rapidamente. E olha o que aconteceu em várias lojas, todas elas muito próximas. Tem uma imagem ali, dezenas e dezenas de carros. Parece ser um desmanche, uma empresa. Enfim, não estamos aqui para julgar absolutamente nada. Porque, ao que tudo indica, uma empresa legalizada e tomara que seja. Agora, você imagina o prejuízo. Dá uma olhada só o que fez esse incêndio, ó. Vai entrar já, já está chegando agora, você quer ver? Dá uma olhada só no que fez esse incêndio nessa empresa que comercializa peças ali, ó. Defesa Civil trabalhando, bombeiros também e só. Aí, ó. Olha isso. Dá uma olhada nisso. Olha só. O estrago provocado por um incêndio que só existiu por causa de uma ação criminosa. Voltando, olha isso. Meu Deus do céu. Voltando a falar a respeito do caso de Botucatu, duas éguas morreram queimadas. Aí, ó. Agora, de volta com as imagens de Botucatu. Duas éguas não conseguiram, foram cercadas ali pelo fogo e morreram carbonizadas. Até um jumento que estava por lá, né? Jumento, na realidade, é quem pôs fogo, né? O animal, coitado, precisou ser sacrificado. Ele ficou cego, aí, ó. Por causa das queimaduras de terceiro grau, dificuldades para respirar, e o animal teve que ser sacrificado. Olha isso. E teve alguém, teve alguém que colocou fogo de maneira criminosa. Não aconteceu absolutamente nada. Foi lá, pôs fogo, voltou para casa. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Matou duas éguas. Um jumento teve que ser sacrificado. Sendo que, na realidade, o jumento inicial tinha que ser preso. O jumento que provocou, né? A situação. Não pode. É crime. Por que as autoridades não agiram? Por quê? Porque é um silêncio ensurdecedor de quem deveria fazer alguma coisa e não fez. Ninguém fez. E aí vamos nós, na semana passada, lá, cobrado por um motor. Parece que sempre tem que ter o Ministério Público para resolver tudo, né? Olha, abençoado o Ministério Público, hein? Tudo cai no Ministério Público. Eu nunca vi. Tudo no Ministério Público. A turma não faz nada aqui embaixo, vai no Ministério Público. Eu nunca vi. Impressionante. Impressionante a... É a inércia, a ineficácia, a pasmaceira, a letargia. Teve um flagrante, teve uma multinha aplicada que a gente pudesse ir lá mostrar. E aí a gente teve isso, ó. Isso aconteceu demais e ninguém conteve.